E aí, meu povo, bem-vindo de volta a Elden Ring. Derrotei o chefão que estava aqui, um lobozinho bonitinho. E avancei um pouquinho pela praça, abriu o atalho. E vamos continuar essa palhaçada, mas antes... Só uma coisa aqui. Mais três mil. Ah é, tem um item bem aqui, que eu esqueci de pegar. Esqueci não, não é que eu tenha esquecido, eu não vi ele. Uma chave de espada. Já estou em frente, já não preciso provar nada para ninguém. Mais um aqui em cima, lá posso ir pegado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos subir para saber que diabo está esperando a gente lá em cima. Muitas asas, robô de Leonada, 20 Passaportadora Acho que ele está fazendo lá em baixo Agora eu vou ter que ficar de olho no céu Seta de meteoro, meteoro da paixão Hum hum, dobrei aqui, não tem nada interessante Vamos descer por aqui, para que morte, para que morte Agora que o doido morreu Vou pegar aquele item assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vai embora, me recomeu o item. Vamos lá. 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 Como a igreja. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele está atirando. Beleza. É uma infeliz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estava tendo fundo ali. Uma rocha ou alguém. Alguma coisa. Vamos lá. Encantamento e a volta da besteira. Acertei, tem uma coisa atrás dele. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Oh delícia! Pior que vou enfrentar pelo menos esses dois aqui, por causa da escada ele vai largar a flecha. Tá até jogando flecha já. Engraçado que eu não é. Tá tão despreocupado. Agora tenho que ficar preocupado com cada coisa que eu faço. Na frente tem uns bichinhos voadores, mais aquele mago feliz. Olha lá, não deveria fazer isso, mas vou fazer. Eita! Muito alto! Vai ser pra cá, né? É sim, zéria. Vai, tá assim, né? Ok. Adios. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tava olhando o corredor aqui, é esse caminho aqui, eu tava olhando ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vim daqui, subi aqui, andei todo o telhado e cheguei aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Não por aqui, né? É melhor aqui do que ali. É, agora são vários. Ah, bem aqui que ele quebra o caminho. Bora, manda outro. Quero ver eu entrar no carriage de novo. Pega um portal que está trazendo essas pedras. Pedra não, essas esferas. O que é isso? Vou ficar bem só para onde isso aqui vai me levar. Lindo dos lagos, sim. Já ligar isso aqui. Que acho. Cadê? Estou vendo o brilho. Estou vendo? Estou vendo o barco que está dando certo para você. Estou vendo aqui? Estou fazendo o barco? Gostei de longe. Estou vendo aqui? Estou vendo esse barco? Você está tarnado, não é? Eu te convolvo para a Igreja de Vós. Eu sou Muriel, stewardo dessa chave de sacerdão. Minha desculpa por seu estado de desigualdade. Você conhece a origem deste lugar? Como ela foi conhecida como a Igreja de Vós? O que a Igreja de Vós nos fez, todos nós, perderam a ideia de algo muito caro. É aqui, na Igreja de Vós, que as grandes casas do Erd-Tree e do Mundo foram juntas. Por um bondade de matrimonio entre o red-haired Radican e a Renala do Mundo. E assim, nossa Igreja mantém a vista os monumentos de ambos os casos. O Erd-Tree do capital e a Academia de Rha Lucaria. Oh, era algo que você precisava? Você é livre para te mostrar. Eu seria seu guia, mas meus braços não são como eles eram. Se você encontra algo de uso, você é livre para levar isso com você. Se você, talvez, está procurando de instrução. Em que caso, eu vou compartilhar tudo o que eu sei. O Lord Radigan foi um grande campeão. Ele veio para essas estrelas no Hesun-Ru. Mas, Radigan levou o time de mistério sobre o porquê e o Moro. Ele veio para as estrelas no Hesun-Ru. Ele veio para as estrelas no Hesun-Ru. Ele veio para as estrelas no Hesun-Ru. Hum, ok, se posso mudar só a EG. 500? Vamos ver como fica Não muda nada não Fica feito errado Não sei Beleza, não importa É meu povo, vou parando por aqui Na próxima eu vou voltar Pra cá Opa, pra cá E continuar subindo Por bem por aqui, né Então é isso, se vê em breve com mais Elden Ring